A Microsoft divulgou os primeiros jogos que entram e saem do Xbox Game Pass em novembro 2021. Bora lá então sem enrolação! Começando pelos jogos que vão entrar, Minecraft, Java & Bedrock Editions entra no PC no dia 2 de novembro, assim como Unpaked entra no xCloud, PC e consoles Xbox. Já no dia 4, teremos dois jogos. Um entra através do EA Play, It Takes Two, entra no xCloud, PC e consoles Xbox. E para finalizar, o dia 4 de novembro, Kill It With Fire, entra no xCloud, PC e Xbox. Já no dia 9, dois jogos entram também no xCloud, PC e Xbox. Futebol Manager 2022 e o principal lançamento, Forza Horizon 5. Lembrando que se você for assinante Ultimate, pode jogar Forza 5 no dia 5 de novembro. E para finalizar a lista, dia 11 de novembro, vão entrar GTA San Andreas Definitive Edition nos consoles Xbox. One Step From Eden entra no PC e nos consoles Xbox. Partindo para os jogos que vão sair no dia 15, Final Fantasy 8 HD, sai do PC do Xbox, Planet Coaster, sai do xCloud e dos consoles Xbox. E mais 4 jogos que vão sair do xCloud, PC e Xbox. Star Renegades, Streets of Rogue, The Guidance Between e para finalizar, River City Girls. Lembrando que os jogos que entraram e saíram em outubro, você pode conferir através do link na descrição. Bom galera, é isso aí. O que achou da lista? Curtiu? Não curtiu? Deixe a sua opinião nos comentários. Se possível, deixe o like e se inscreva caso não seja inscrito, ativando as notificações para conferir de forma rápida a lista dos jogos que entram e saem do Xbox Game Pass. São sempre dois vídeos por mês. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fiquem com Deus.